Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é quarta-feira, 16 de outubro. Veja os destaques desta edição do Brasil em Dia. A partir de agora, beneficiários do Bolsa Família terão 13º salário. O valor será depositado junto com o pagamento de dezembro. Ministério da Educação divulga hoje locais de provas do Enem. E veja também, na terceira reportagem especial sobre o Criança Feliz, você vai conhecer as famílias atendidas pelo programa em São Paulo. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Oportunidade para negociar débitos tributários. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje a medida provisória do contribuinte legal. Vamos então conversar com a repórter Luana Karen, ela está no Palácio do Planalto e traz os detalhes pra gente. Bom dia, Luana. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A medida provisória possibilita que contribuintes e União negociem os débitos tributários. MP permite que o contribuinte possa negociar diretamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prazos maiores para o pagamento dos débitos ou descontos nos juros e acréscimos. A cerimônia para assinatura da CMP está prevista para começar daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. Durante o dia, o presidente Jair Bolsonaro tem também uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto. Entre essas reuniões está uma com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. À tarde, Bolsonaro participa de uma outra cerimônia, essa pra oficializar o documento de identificação do oficial de reserva. Bom, vamos agora falar do 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. O presidente Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o benefício já pra agora, no mês de dezembro. Mais de 13 milhões de famílias brasileiras vão receber a 13ª parcela do programa Bolsa Família este ano. A parcela será paga no mês de dezembro e terá o mesmo valor do benefício. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o valor extra. O 13º assinado agora, no meu entender, é uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Bolsonaro já havia adiantado a medida no início do governo. O ministério da Cidadania terá um aumento de 2,58 bilhões de reais no orçamento para garantir o pagamento do 13º. É como uma travessia de um deserto. Não se pode deixar ninguém para trás até chegar na terra prometida, que é do desenvolvimento maior, do pleno emprego, que é o objetivo que nós temos. Além do 13º do Bolsa Família, o governo anunciou a liberação de recursos para as obras da Irmã Dulce. Canonizada no último domingo pelo Vaticano, a Santa Dulce dedicou a vida a cuidar dos mais pobres e morreu em 1992. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce contabilizam mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e dispõe de 954 leitos em 5 hospitais. O Ministério da Saúde vai doar 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, em Salvador, na Bahia, coração das obras sociais Irmã Dulce. Essa é mais uma obra filantrópica que inspira inúmeras obras e que precisam de mais recursos que nós estamos trabalhando no orçamento desse ano, junto com a Câmara, junto com o Senado, para termos melhores recursos para alocar nos tetos de média e alta complexidade. E atenção estudantes, serão divulgados hoje os locais das provas do Enem. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia. Os locais de prova e o cartão de confirmação já estão disponíveis no site enem.inep.gov.br barra participante. As provas vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro, em mais de 1.700 municípios. Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas para o Enem. As mulheres são a maioria dos participantes. Elas são quase 60% dos inscritos. A maior parte das pessoas também é negra. Mais de 46% se autodeclararam pardos e quase 13% negros. A região sudeste registrou o maior número de inscrições, cerca de 35% dos candidatos ao exame. Em seguida, vem o nordeste com 34% e o norte com 12% dos participantes. O Inep informou que as provas já estão impressas e estão prontas para distribuição. E quem está se preparando para a redação do Enem pode conferir no site do Exame uma cartilha com dicas de como fazer um bom texto e quais os critérios de avaliação. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Em formato digital, a cartilha traz dicas de como estruturar o texto, explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. Traz também exemplos de redações que obtiveram a pontuação máxima nas edições anteriores, com comentários. É um tripé. É um projeto de texto bem delineado. Ele precisa ter várias leituras sobre muitos assuntos da atualidade e ele precisa treinar muito. Porque quem não escreve não tem prática de desenvolver seu pensamento, de expressar toda a sua capacidade de leitura dentro desse texto. A professora Charlene tem duas alunas que tiraram nota máxima no Enem. Uma delas, a Natália, passou para a medicina, teve sua redação analisada e publicada no manual deste ano. No dia que saiu a redação, a minha professora me mandou, falou, Natália, sua redação está na cartilha e tudo mais. E aí eu fiquei muito feliz, contei para minha mãe e tal, falei que tinha sido apenas sete redações selecionadas, né, e a minha tinha sido uma delas. A redação do Enem vale um quinto da prova e é a única matéria que o aluno tem chance de tirar mil pontos. Por outro lado, também é a única prova que pode eliminar candidatos. Maria Helena está se dedicando muito e por isso espera ir bem na edição do Enem deste ano. Acho que eu estou preparada, pretendo tirar uns 960, mil talvez, mas acho bem difícil. E para quem ainda está ansioso com a prova, a aluna nota mil dá as dicas para se dar bem na redação. Tentar fazer o máximo de redações que conseguir, tentar pesquisar vários temas que estão assim na atualidade, né, pesquisar livros relacionados, tentar escrever sobre todos esses temas que estão mais em pauta e tentar ter uma bagagem de acompanhamento mesmo, alguém que corrija com você, que mostre os seus erros e você conseguir reescrever essas redações que você fez para corrigir os seus erros. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, quer saber o que o brasileiro acha sobre o fim dos incentivos para quem produz a própria energia em casa. Foi aberta uma consulta pública para isso. Quem vai explicar tudo para a gente é Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A ANEL quer saber se é válido dar incentivo para quem produz energia em casa. A regra atual prevê desconto na conta de luz para consumidores que possuem painéis solares ou outras formas de geração de energia em suas residências. É uma compensação pela energia gerada. Esse benefício incentivou o crescimento do setor nos últimos anos. Foi de praticamente zero em 2012 para mais de 1 milhão e 300 mil kilowatts instalados. Iniciativas como essa de promoção de geração própria de energia e de preservação do meio ambiente seguem uma tendência mundial. Por outro lado, as distribuidoras alegam que os incentivos geram custo para as empresas e quem paga a conta são os consumidores comuns. A mudança, se for aprovada, passa a valer para os novos projetos a partir do ano que vem. Em tese, isso poderia baratear a energia para o consumidor, que não gera energia em casa. Fica a pergunta. De um lado, o preço da energia na conta de luz. Do outro, o caminho para práticas sustentáveis e o incentivo à energia limpa. Qual você escolhe? A resposta já pode ser dada no site da ANEL até o dia 30 de novembro, no endereço anel.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Ricardo. Mais de R$ 94 milhões em multas foram aplicadas pela Operação Verde Brasil na Amazônia Legal. Desde o dia 24 de agosto, as Forças Armadas estão auxiliando na garantia da Lei da Ordem Ambiental na região. Exército, Marinha e Aeronáutica atuam em conjunto com agências civis e militares dos estados da região. No total, foram combatidos 1.800 focos de incêndio e apreendidos mais de 18 mil metros cúbicos de madeira ilegal e mais de 150 embarcações irregulares. 120 pessoas foram detidas. A Operação Verde Brasil continua até 24 de outubro. Depois de 45 anos da lei que criou o trabalho temporário, a modalidade foi agora regulamentada para dar mais segurança jurídica ao empregado e ao empregador. O decreto do Ministério da Economia deve trazer mais oportunidades de trabalho, especialmente em épocas como as de fim de ano. Fim de ano chegando e as expectativas sobre as vendas no comércio geram a necessidade de contratação de trabalho temporário. O que muita gente não sabe é que esse trabalhador só pode ser contratado a partir de uma empresa específica que oferece o serviço de temporário e não diretamente pelo comerciante, por exemplo. Agora, um decreto do Ministério da Economia regulamentou essa forma de trabalho. A lei era de 1974 e muitas coisas aconteceram e precisava de uma modernização. Então ela veio esclarecer alguns pontos que causavam problemas jurídicos, trouxe segurança jurídica não só para o trabalhador, quanto para as agências, quanto para os empregadores. O contrato temporário só pode ser firmado em duas situações. Para substituir um trabalhador efetivo que teve de se afastar por conta de uma gravidez ou uma doença e quando há aumento de demanda em épocas específicas, como no final de ano ou na Páscoa. O trabalhador temporário tem os mesmos direitos do trabalhador comum, como pagamento da Previdência Social e de férias proporcionais. O que diferencia é que o contrato de trabalho temporário pode durar no máximo 270 dias, o equivalente a nove meses. O decreto diferencia o trabalho temporário do terceirizado, deixa claras as obrigações de cada parte no contrato e deve dar mais segurança jurídica ao empregador. Tudo isso deve se transformar em mais oportunidades de trabalho. O decreto vem para trazer segurança jurídica e compor e acabar com as lacunas que essa lei, como você bem disse, que é uma lei antiga, tinha. E o objetivo dela é criar novas contratações, é fomentar o mercado, estimular esse tipo de contratação, que é muito bem-vindo, especialmente quando você tem um cenário de desemprego no Brasil. A nossa ideia é que isso fomente a economia, gera emprego, especialmente nessa época de Natal, de fim de ano, que nós temos muitas demandas extraordinárias de serviço. E o pagamento do abono salarial do PIS para os trabalhadores nascidos em outubro começa amanhã. Os valores variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com os dias trabalhados em 2018. Para saber se você tem direito ao benefício, basta acessar o site da Caixa ou pelo telefone no atendimento Caixa ao cidadão. E o Banco do Brasil também começa a pagar amanhã o PASEP para quem tem final de inscrição 3. Todos os detalhes estão no site do Banco, na internet. Visitas domiciliares para promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, com ações de saúde, educação e assistência social. É o programa Criança Feliz. Hoje vamos conhecer famílias atendidas em São Paulo. Tenho cinco filhos e o último caçulinho é o Samuel. Ele começou a participar do Criança Feliz, ele vem toda semana, toda terça-feira eles passam atividade e depois o dia, o resto da semana a gente vai fazendo. Cada dia ele tem uma novidade para mim mostrar que ele conseguiu aprender aquilo. Azul! É azul! É! É! A gente precisa muito ter esse olhar, até mesmo por causa da criminalidade, saneamento básico, questão de drogação. A droga é um fator de violência e de pobreza muito grande. E isso é devastador para o futuro de uma criança. Esse acompanhamento do programa Criança Feliz, essa atenção às crianças dos primeiros anos de vida, vão fazer com que elas se desenvolvam melhor dentro de um ambiente mais saudável, como é a casa da Sulamita. Com cuidado adequado, ainda na barriga da mãe, o filho vai ter a chance de se tornar um adulto mais saudável, tanto no aspecto físico, quanto no emocional e intelectual. Para mim vai nascer uma criança muito feliz, né? Porque ele vai estar sentindo que ele está recebendo muitas atenções. Essas coisas que a gente passa é muito importante. Eu me sinto muito feliz em poder passar isso para ela. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. A gente encerra essa edição, lembrando que hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Boa quarta-feira para você, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri